Abre as janelas do sol, já vem primavera, feche com o freixo e com a cor amarela, 50 jovens. É a fé, Jornal, é a fé, Jornal. É a nossa juventude, luta por verdade, luta por toda a sua ansiedade. A clave tem uma sinelade, eu não tenho pra nos esquentar, mostrando uma nova possibilidade. Como sertaneja, acolhida como filha querida pelos cariocas, peço um voto para Marcelo Freixo, número 50. Para que cresça mais, esse mundo, ela vai ter que se aliar, é a sua vida. Tô fazendo propaganda tua no outro dia. Valeu, obrigado. Abraça a última resposta a essa lógica política. Vindo aqui, justiça a nós, fecho com o freixo e peço a sua voz, 50 jovens. Eu também fecho com o freixo. Não ataca, não abusa, não sufoca, que eu não mexo. Eu voto 50, fecho com o Marcelo Freixo. Eu também fecho com o freixo, 50. Eu também fecho com o freixo, 50.